Olá, eu estou aqui direto de São Paulo, encerrando a segunda edição do Precision Oncology Review da Oncologia Brasil. O evento foi realmente um sucesso. Nós tivemos a sala cheia, muita gente veio procurar, muitos oncologistas. E o mais importante, nós tivemos uma discussão muito rica, um debate muito gostoso. Aprendemos muito aqui hoje. Eu queria destacar três áreas onde eu vejo um caminho onde a oncologia de precisão está se direcionando e que foram plenamente abordadas aqui hoje. Uma delas é a questão dos tumores agnósticos, que foi bem coberto em diversas palestras hoje. A questão da fusão de N-Track sendo o primeiro modelo a chegar no Brasil de um biomarcador agnóstico. Ou seja, você pode testar a presença dessas fusões de N-Track ou a expressão do PAN-TRK por imunohistoquímica em qualquer tipo de câncer. E se você detecta essas alterações, hoje você tem uma terapia-alvo aprovada no Brasil, passando por instabilidade de microsatélites. Então esse conceito que era imaginado, que talvez nós tivéssemos marcadores que vão, além de qual câncer você está tratando, está começando a se tornar uma realidade. O segundo ponto que eu queria levantar é a questão dos painéis. Cada vez mais o oncologista está entendendo e utilizando os painéis no dia a dia. Esses painéis realmente estão nos ajudando a testar não só aquelas mutações do dia a dia, mas as alterações que são menos frequentes, mais raras, mas mesmo que raras, elas são extremamente relevantes. Para aquele paciente onde você encontrou essa alteração, ele tem uma oportunidade de receber um tratamento altamente eficaz e deixar de receber tratamentos menos eficientes. O terceiro ponto que eu queria levantar é a interseção entre a pesquisa de alterações somáticas com a pesquisa de alterações germinativas. Então, tradicionalmente, o oncologista procurava os drivers somáticos no tumor e os oncogeneticistas procuravam as alterações de hereditariedade no sangue. Hoje, está havendo uma interseção entre essas duas áreas. Então, o oncologista hoje precisa estudar mais oncogenética, principalmente com a questão do BRCA, que é o exemplo pivotal, onde você hoje tem inibidores de PARP, que são indicados para os pacientes que têm alterações de BRCA. Mais especificamente em ovário, mas também em mama e até em próstata, essas terapias estão chegando. Então, hoje nós temos painéis de somáticos, painéis de germinativo, e a busca desses marcadores começa a ser uma realidade. Nós tivemos na ASCO esse ano a questão do câncer de pâncreas, onde a pesquisa germinativa de BRCA também vai levar à indicação dos inibidores de PARP. Então, acho que, fechando, esses são os pontos que eu queria destacar para você. Agradeço muito a Oncologia Brasil, a todos os palestrantes e a todos os participantes e um grande abraço a você. Esperamos, no ano que vem, a terceira edição, você presente aqui. Legenda Adriana Zanotto